Salve, salve, galera! Johnny Mizes na área mais uma vez pra trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Vamos falar sobre Call of Duty gratuito aí pra jogar nesse período aqui de férias, né, por pouco tempo. GTA Trilogy tá chegando aos celulares a partir de hoje, né, já tá disponível pela Netflix Games. Você vai saber os jogos grátis da Epic Games, tem cupom de desconto na Epic Games. Novos jogos no GeForce Now. Boosteroid tá trazendo os servidores 4K. E GeForce Now tá esgotado nos Estados Unidos, né, o plano priority do GeForce Now tá esgotado. Vamos falar sobre isso agora, deixa o like e se inscreve pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Então começando com uma notícia aqui do amigo Gameplay Scassi trazendo que Activision libera Call of Duty Modern Warfare 3 de graça pra jogar nos PCs e consoles, tá? Então até o dia 18 de dezembro, né, tem 4 dias pra poder jogar Call of Duty Modern Warfare 3 de graça, né, no PC via Battle.net e Steam, né. Lembrando que Call of Duty MW3 tá disponível agora no GeForce Now e no Boosteroid, né, no GeForce Now pela Steam, no Boosteroid pela Battle.net. E aí você pode jogar de graça nesses dois serviços nesse período aí. Também vai estar disponível gratuitamente no Playstation e no Xbox, né, mas pra nós aqui o que importa é realmente a Steam, né, pra você poder jogar na nuvem. Esse jogo aqui, então, aproveite pra jogar até o dia 18 de dezembro, né. A Epic Games também trouxe jogos grátis, começaram os jogos misteriosos da Epic Games e o primeiro revelado aqui é o Destiny 2 Legacy Collection. Essa coleção aqui tem 3 jogos da franquia, né, então Destiny 2 A Bruxa Rainha, Destiny 2 A Lenda Luz e Destiny 2 Fortaleza das Sombras. Então, a princípio, né, cara, se você resgatar aqui, você vai conseguir jogar no GeForce Now porque ele tem o Destiny 2 lá. Eu só não tenho certeza se essas expansões aqui do jogo estão disponíveis no GeForce Now. Comenta aí se você joga, se você sabe disso, comenta aí. Enfim, né, você vai poder jogar no GeForce Now apenas. E daqui 5 dias, na terça-feira, vai ser liberado o próximo jogo misterioso que não sabemos qual, né. Talvez com esses ícones aqui da tela dê pra adivinhar, então comenta aí se você adivinha, se você sabe qual pode ser o próximo jogo misterioso. E a partir daí, dessa terça-feira, todo dia vai ter um jogo grátis. E eu vou tentar trazer cobertura lá no X, né, no Twitter, mostrando os jogos que estão grátis e quais serviços que eles estão compatíveis, né, quais serviços de cloud gaming. Falando nisso, né, a Epic Games também tá trazendo descontos, né. Então você tem aí um cupom de 33% de desconto na Epic Games pra poder comprar vários jogos aí que estão saindo por um preço muito interessante. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 saindo por R$66, se eu não me engano, mais ou menos. Você que dá uma conferida e olhar aí, né, o seu jogo favorito, Red Dead 2, tá disponível no Boosteroid, né. Essa promoção vai até o dia 10 de janeiro e automaticamente, né, esse cupom vai sendo aplicado no seu carrinho. Você não precisa vir aqui resgatar. Até o dia 10 de janeiro. Então tudo que você comprar vai aparecer o cupom. Vou mostrar pra vocês aqui o Red Dead, né. Ah, o Red Dead 2 já tá na minha biblioteca, né. Vou pegar o God of War aqui. Então, por exemplo, o God of War, né, tá saindo. Ele já tem um preço abaixo agora do normal, né. Tá saindo por R$99 e aí ele aplicando o cupom automaticamente, sem você fazer nada, ele já vai pra R$66, que é mais ou menos o preço do Red Dead Redemption 2. E aí você usa a tag Johnny aqui. Você vai fortalecer muito esse canal. E aí você escolhe o seu meio de pagamento e clica em fazer o pedido. Então tem bastante desconto interessante. Você pode dar uma conferida aí na loja, né. Olhar os jogos que estão disponíveis. E lá no X, assim que eu souber alguma promoção, algum preço interessante, eu vou colocando lá pra vocês. Não deu tempo de separar aqui esses preços, né. E GTA Trilogy, que tá disponível agora no celular Android e iOS pela Netflix Games, né. Então a Netflix disponibilizou aí esse jogo, né, pra vocês, pra todos. Que na verdade é uma trilogia, são três jogos, né. GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andres, grandes jogos da franquia. Acredito que eles também melhoraram, né. O jogo puliram mais o jogo, que lembra que foi um lançamento meio desastroso, né. Mas pro celular, cara, independente disso, é uma grande adição aí, né. E basicamente você vai jogar de graça, né, se você tiver uma assinatura Netflix. Que é uma coisa que muitas pessoas têm. Então é um baita de um benefício de uma adição aí. E aí você pode baixar no iOS e no Android pela Netflix. Eu acho que também tem versões aqui que você pode comprar, né. É, então, tipo, você é assinante da Netflix, você pode jogar de graça, né. Se você não é assinante, você pode comprar o jogo aqui, GTA Trilogy Definitive Edition. Na Play Store, tá saindo por R$99,50. E na Apple Store, não mostra o preço aqui, né, no site. Mas deve ser um preço parecido, né. Então eu não vou conseguir ver aqui. Mas basicamente deve ser esse preço aí, R$100 do jogo. Tá caro, né, mas é isso. Você também consegue baixar separado, né. San Andres, por exemplo. E vamos ver quanto tá custando o San Andres. R$100 também, cara. Vale mais a pena pegar o Trilogy. Qual é a lógica, meu? Qual é a lógica, cara? Não tem lógica. Mas enfim, né. Rockstar sendo Rockstar. Tá cobrando R$99 no Trilogy, que vem em três jogos. E R$99 no GTA San Andres, separado. Coisas da Rockstar, né, cara. Não espere GTA 6 por menos de R$600, infelizmente. Bom, falando sobre Boosteroid. Tivemos um novo plano aqui disponível, né. Disponível não. Chegando em breve, cara. 4K, o plano Ultra. Ainda não dá pra assinar, mas já tá aqui na tela, né. Pra você analisar aqui, né. Em breve será possível assinar. E eu conversei com o pessoal do Boosteroid. Essas máquinas 4K, né. Pra esse plano Ultra vai tá disponível em todos os servidores da empresa. Porém, né. Não no mesmo dia do lançamento, né. Vai sendo gradativamente lançado servidores 4K nesses data centers. Então, e já temos o valor aqui, né. 17,89 euros. Aproximadamente aqui, né. Eu fiz uma conversão lá no Twitter meio errada, né. Então, aproximadamente R$96,69. Vai pagar uns R$100,00 aproximadamente. Pra ter esse plano aqui, Ultra do Boosteroid. Com servidores 4K até 120 FPS. Retracing nos jogos que tiverem essa funcionalidade aí. Então, bem interessante. O preço, claro que é mais alto. Mas tem essas diferenças. Você pode assinar o plano de 6 meses. Que sai R$14,98 por mês. Dá uma boa baixada. E aí o Standard, né. Também mudou aqui o layout. Então, o preço continua o mesmo. O preço do Standard, que todo mundo já conhece. R$9,89. Vou deixar o link aí na descrição. nos comentários. Aí você pode acessar essa página e dar uma conferida. Então, continua o mesmo preço. Porém, agora não tem mais assinatura de 12 meses. Agora é 6 meses. Aí ele vai baixar aqui pra R$8,32 por mês. Mas você faz um único pagamento, né. A cada 6 meses de R$49,89. Então, esse aqui é o plano Standard, né. Você vai ter uma VM básica. Uma máquina virtual básica. Até 1080 pixels, 60 FPS. Esse já tá disponível. Você pode assinar nesse momento. Comenta o que você achou da chegada, né. Desse plano que ainda não tá disponível pra assinar. Mas chegando aqui ao serviço do Boosteroide. E temos uma novidade também aqui em cima, né. No teste de velocidade que você faz lá do Boosteroide. Clicando aqui, vai aparecer esse Connection Test, né. Eu sempre falo pra vocês testarem e tal, né. Porque a gente sabe que não tem servidores no Brasil. Somente nos Estados Unidos e na Europa. E aí, você pode fazer o teste de velocidade agora. E ver em qual servidor você tá se conectando. Além de ver o seu ping, você vê qual servidor. Agora deu 140ms. Aí eu posso aqui exibir o mapa, né. E ele vai mostrar em qual servidor que eu tô. Que é o servidor dos Estados Unidos de Charlotte. Geralmente, ele me manda pra um servidor lá próximo de Nova York, né. De Norriston. Ou esse servidor aqui próximo de Miami, que é Jacksonville. Porém, nesse teste aqui, veio aqui pra Charlotte. Então, se eu testar de novo, né. Deixa eu mostrar o resultado. Provavelmente, se eu testar de novo, ele vai mandar pra outro servidor. Então, ele faz essa movimentação aí, né. Que, ó. Mudou pro servidor próximo de Nova York. Agora, acredito que o ping vai ser mais baixo. É. 135ms. Então, tem uma diferença. E aí, você consegue ver exatamente aonde você tá se conectando nos servidores do Boosteroide. Muito interessante. Aguardamos ansiosamente servidores no Brasil, na América Latina, né. Será que teremos? Xbox Cloud Gaming agora está disponível via aplicativo oficial do MetaQuest. O dispositivo de realidade virtual da Meta, né. E aqui, uma imagem de divulgação. Onde mostra como que vai funcionar, né. Você bota aquele óculos de realidade virtual lá. E vai conseguir ver dentro da tua sala o jogo, né. Conversei com o meu amigo aí, o Vander. Que faz os vídeos de Flight Simulator. Ele comentou que é um negócio que é legal, cara. Mas dá bastante enjoo, né. Se você fica muito tempo com esse óculos na cabeça. Não é todo mundo, talvez, que tenha isso. Mas, ele falou que sente bastante. Quem sabe, né. Talvez eu consiga testar em algum momento. Aí, tô conversando. Negociações, negociações. E o aplicativo, então, oficial. Pra quem já tem o MetaQuest. Vai estar disponível, então, na MetaQuest Store. Tá disponível na MetaQuest Store. Pra versões do MetaQuest 2, 3 e o Pro. Então, se você tiver algum desses, você vai conseguir baixar o aplicativo oficial da Xcloud. Pra jogar na nuvem dentro do MetaQuest. E nos Estados Unidos, Microsoft, pra inaugurar o aplicativo do MetaQuest. Ela colocou uma promoção aqui por 1 dólar. Pra você se inscrever no Game Pass Ultimate. E ter acesso ao Xcloud. Porém, né. No Brasil, não tá disponível. No Brasil, continua R$49,99. É apenas pros Estados Unidos. Eu não sei, né. Até que ponto que vale a pena assinar por lá. Pra jogar no Xcloud. Eu sei que dá pelo Better Xcloud. Você consegue mudar a região pro Brasil e tal. Mas, eu não sei até que ponto que vale. Se você precisa fazer VPN e tal. Se alguém já fez isso, comenta. Mas, vou deixar o link aí. Pra vocês darem uma conferida aqui. 1 dólar nos Estados Unidos. Vai dar R$5,00 aproximadamente. E o GeForce Now, né, meu amigo. Assinaturas estão encerradas. Encerradas, não. Esgotadas nos Estados Unidos. América do Norte. Porque, né. Tem muitas pessoas assinando serviço. E aí, esgotou, né. Então, a informação aqui. Oficial do site de status do GeForce Now. Devido ao aumento da demanda. As assinaturas prioritárias, né. Apenas assinatura priority. De um mês do GeForce Now. Estão atualmente esgotadas na América do Norte, né. Então, Estados Unidos, Canadá e México, né. Envolve toda a América do Norte. A princípio. Junte-se à lista de espera no GeForceNow.com para ter o primeiro acesso quando estiverem disponíveis. Para ajudar na capacidade, as inscrições gratuitas para membros também foram pausadas. Então, quem assinou o plano grátis, assinou. Quem não assinou, só quando for liberado novamente. A gente já está há um tempo na Europa, né. Acho que desde o dia 5 na Europa, sem assinaturas grátis do GeForce Now. Então, acho que todas as férias aqui, né. Todo esse período de férias de dezembro e janeiro. Possivelmente, não teremos liberação de novas assinaturas do plano grátis do GeForce Now americano. E nem o Priority. Isso é muito importante porque eu sei que muitas pessoas aqui no canal assinam o GeForce Now americano para poder jogar na nuvem lá pelo plano americano realmente, né. E não vai estar disponível. Eles comentaram aqui também que isso não afeta os membros atuais. Então, quem já tem assinatura ativa, continua ativa. As assinaturas prioritárias de 6 meses ainda estão disponíveis. Então, também dá para assinar as assinaturas de 6 meses. É apenas o Priority de 1 mês. Como eu falei no Twitter, né, cara. No X, estamos vivenciando aí, talvez, o maior gargalo de serviços de cloud gaming desde o lançamento. No lançamento, a gente teve um caos lá, né, que foi no Xcloud, no GeForce Now. Logo no lançamento, muitas pessoas acessando. E tudo bem, né, é compreensível. E agora, o gargalo é nas assinaturas do GeForce Now, né. Então, não tem mais espaço para membros prioritários. E eles fizeram uma coisa interessante, que é realmente pausar. Porque, para não comprometer, né, o pessoal que já tem assinatura, que já assinou o serviço. Por mais que seja chato, né, para quem quer assinar, mas, cara, quem está pagando, pelo menos, aí, não vai ter que começar a enfrentar muitas filas e ter muitos problemas. Então, foi uma decisão interessante, mas mostra o quanto a infraestrutura de cloud gaming ainda precisa evoluir, ainda vai evoluir no mundo. Acredito que 2024 vai ser um ano de muita evolução em cloud gaming. E o Xcloud é a mesma coisa, né, que a gente já vem falando. É, muitas filas, até para quem está pagando, infelizmente, né. Eu sempre vinha falando que quem queria jogar Fortnite e tal, né, o pessoal pegava filas se não pagava assinatura. Mas, agora, até quem está pagando assinatura está pegando filas, porque tem muitas pessoas de férias e muitas pessoas tentando acessar o serviço. Ainda falando sobre o GeForce Now, temos os novos jogos disponíveis no serviço nessa semana. Então, 13 jogos compatíveis e nada mais, nada menos do que Forza Horizon 4 e 5 disponíveis. Então, vamos lá, os jogos Stellaris Nexus, Team Hearts, Pioneers of Patagonia, House Flipper 2, Soulslinger, Escape the Backrooms, Flashback 2, Forza Horizon 4 pela Steam, Forza Horizon 5 pela Steam e pelo Game Pass. Então, se você é assinante do Game Pass, você consegue jogar no GeForce Now e o Forza Horizon 4 apenas pela Steam. The Front, Minecraft Dungeons também, com Game Pass e Steam, Primal Carnage Extinction e Universe Sandbox. Então, esses jogos aí compatíveis essa semana, você já pode jogar no GeForce Now. Comenta o que você achou dessa lista, muito interessante esses jogos aqui. Eu realmente estava bem ansioso para testar Forza Horizon 4 e 5, porém, eu estou sem assinatura, né, cara. Eu tenho assinatura gratuita lá, americana, mas eu tenho que ver se está funcionando ainda, já que eles pausaram as assinaturas, né. Não sei se eu preciso renovar ou se está valendo a minha assinatura. Bom, e aqui no site Cloud Games BR, link está aí na descrição dos comentários, você tem aí todos os jogos que devem chegar ainda até o final do mês. Muita informação nesse Cloud Game News, eu tentei resumir ao máximo, né, falar bem rapidamente, porque fica um vídeo bem longo. Se você puder deixar o like, tamo junto, valeu e até a próxima.